Eu sou o Ricardo, do Ricardo Sushi, e a partir de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma série de receitas muito práticas e fáceis para vocês estarem fazendo, inclusive na casa de vocês. Algumas receitas da culinária japonesa, com salmão e outros peixes, e também com tilápia e peixes que vocês encontram com mais facilidade para estar fazendo no dia a dia. Então vem comigo, vamos para a cozinha, que a gente vai começar essa série de gravações. Então, vou mostrar para vocês o primeiro passo para se fazer qualquer comida japonesa, é o molho su, que é o tempero usado para temperar o arroz japonês. Ele é bem simples de fazer, a gente vai usar aqui apenas três ingredientes, um litro de vinagre de cereal, um quilo de açúcar e uma colher de sal. A gente vai pôr tudo isso dentro de uma panela. Então, a gente ficou mexendo por mais ou menos cinco minutos, e já não se vê mais nada do açúcar ou do sal no fundo. Esse é o ponto, e ele não ferveu, ele apenas está morninho. Segundo passo para uma receita oriental, obviamente, é o arroz. Esse aqui é o arroz japonês, também se encontra com facilidade no supermercado da região. Aqui eu tenho dois quilos de arroz. A proporção de água é mais ou menos 1 para 1,5, 1,3, dependendo da qualidade do arroz que vai usar. Isso a gente vai testar em casa. Mas depois também eu vou mostrar uma técnica para vocês, para não errar na medida do arroz. Esse arroz a gente vai lavar de duas a três vezes, até que a água saia bem transparente. Então, aqui agora eu já tenho o arroz lavado. E eu vou deixar ele descansando por 20 minutos, para depois começar o cozimento. Então, agora aqui eu já tenho o arroz. O arroz já descansou por 20 minutos, a gente vai colocar numa panela. Sempre é melhor uma panela de fundo mais grosso, não utilizar uma panela tão fina. A gente vai colocar o arroz, vai apertar bem lá no fundo, e vai utilizar a quantidade de água que chega até quase na dobra da mão aqui. A gente vai levar esse arroz para o fogo. Vai tampar a panela. Vai deixar ela fechada, até levantar a fervura. Quando levantar a fervura, a gente vai colocar em fogo bem baixinho, até secar a água e depois descansar por mais 20 minutos. Aí a gente vem para temperar esse arroz. A gente vai usar aqui um peixe, que é muito típico da nossa região, que é a tilápia. Três ingredientes bem simples, que é o trigo, a farinha panko, que é uma farinha um pouco mais grossa, que a gente também encontra nos supermercados aqui da região, e água. E uma pitadinha de sal apenas. A gente vai pegar esse trigo, vai colocar uma pitadinha de sal. Essa massinha a gente vai misturar trigo e água. Aqui a gente vai pegar o filé de tilápia, vai cortar ele em tiras, colocar uma pitada de sal. E aqui a gente vai passar no trigo. Vai bater esse trigo para tirar o excesso. Vai passar na massa, e na farinha panko. Então agora a gente vai fritar em óleo bem quente. O nosso arroz já está prontinho. A gente vai tirar ele da panela. Agora a gente vai misturar o nosso molho, que também está pronto. Sempre importante, depois de 20 minutos de descanso, misturar sempre com o arroz quente. A gente vai jogar o molho aos poucos. A proporção é sempre 2 para 1. Então 2 quilos de arroz para 1 litro de molho. É super normal que o arroz japonês fique mais liguento. Ele não pode ficar papado, não pode ficar grudando no dente. Quando o teu arroz gruda no dente, é porque faltou água no cozimento ou faltou tempo de descanso. A cada 20 minutos a gente vai virar ele e fazer esse mesmo processo para que o cozimento não continue embaixo. O que acontece? Aqui a parte de cima, ele vai parar o cozimento por causa da temperatura. E embaixo, por dentro, ele vai continuar cozinhando. Então a cada 20 minutos, meia hora no máximo, a gente vai virar ele para ele terminar o processo de cozimento por igual. Duas mexidas, em torno de 1 hora ele já vai estar pronto para uso. A gente vai fazer aqui um temaki de salmão e um temaki de filadélfia. Então se a gente for fazer poke, se a gente for fazer uramaki, se for fazer negris, se for fazer temaki, todos os pratos que utilizam arroz dentro da culinária oriental, esse mesmo processo de arroz. Esse arroz aqui pode ser utilizado por até 3 dias. Nunca armazenado em geladeira. Então a gente vai pegar aqui uma alga, vai cortar ela no meio, sempre no sentido do comprido. Pode ver que a alga tem esses veiozinhos assim, né? A gente sempre vai dobrar ela no meio, que ela vai acabar quebrando com bastante facilidade. Vai dividir ela em duas. Então cada alga a gente consegue fazer 2 temakis, fazer 2 uramax, depois eu vou ensinar outros pratos para vocês. Então a gente vai levar essa pontinha lá em cima, vai levar essa pontinha lá em cima, e vai continuar dando uma voltinha nela. E aí vai fazer com que aconteça o nosso conezinho, que depois ele vai estar recheado. Então vamos lá. A gente vai colocar a alga na mão esquerda, vai umedecer um pouquinho a ponta dos dedos e a palma da mão, vai pegar um pouquinho do nosso arroz, colocar no centro, espalhar ele. A gente vai colocar um pouquinho de creme cheese. E aqui a gente vai pegar a nossa tilápia que a gente empanou. E agora a gente vai fazer aquele processo que eu mostrei para vocês antes. A gente vai pegar essa pontinha da alga, e vai levar lá em cima, girando desse jeito aqui. E a gente tem o nosso temaki de tilápia empanada. Aqui a gente vai fazer o temaki de salmão. Mesma coisa, a gente vai cortar o salmão em cubos. A gente vai pegar a nossa outra metade da alga. Mesmo processo, umedecer a mão, colocar um pouquinho de arroz, vai colocar um pouquinho de creme cheese também. E aqui a gente tem o nosso temaki salmão filadélfia. E aqui a gente vai finalizar ele com cebolinha verde. E aqui, aquela tilapinha que eu preparei antes, que a gente usou para o temaki, também pode ser servida com forma de isca, como aperitivo, como uma geleia de pimenta, um limão, ela fica sensacional. A gente acabou usando dois itens para fazer três pratos super fáceis e rápidas. E aqui está o nosso temaki. Temaki salmão filadélfia e o temaki de tilápia empanada. Para vocês aí se deliciarem em casa, com as delícias do Ricardo Sushi. Espero vocês para mais dicas e mais receitas aqui no próximo programa.